Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com o Transport Fever 2 aqui no nosso canal Lorde Simulator galera! Dando oportunidade ao mapa da América do Sul e Brasil. Estamos agora cuidando da região norte, ficou bem esquecida por muito tempo. Estamos aqui na cidade de Belém e já tem uma pessoa querendo pegar o navio para Manaus. Fizemos essa linha de navio aí Manaus-Belém no episódio passado. No episódio passado a gente cuidou muito de Manaus. Vamos dar uma olhada aqui. O navio já está passando inclusive aqui por Santarém galera. Inclusive eu acho que é uma boa botar um... é o que a gente vai fazer. Essa linha ela vai ser paradora, ela vai Manaus-Santarém-Belém. Vamos fazer isso agora. Vamos botar aqui um terminal aí de passageiros em Santarém. Santarém galera já é oeste aí do estado do Pará. Uma cidade até relativamente grande. Fica perto de um lugar chamado Alter do Chão. Uma região aí de rios que forma umas praias de água bem transparente. É chamado aí de Caribe Brasileiro. É bem bonito o lugar, é interessante. É o Brasilzão galera que tem muitos lugares lindos. Muitos lugares lindos que muita gente nem conhece. Então vamos lá. Vamos fazer essa linha. Manaus. Aí depois de Manaus vai parar em Santarém e aí depois vai pra Belém. Agora vai ficar mais interessante galera. Santarém também vai crescer. Não precisa botar linha de ônibus. A estação meio que pega toda Santarém praticamente. E vamos lá galera. É tentando crescer o norte do país. Dava pra botar em Macapá também. Não só dava como dá. Eu vou fazer também. Então Macapá também vai receber o seu portinho aqui. Não pegou a cidade toda de Macapá. Mas por enquanto vai ficar assim. Depois de Santarém vem Macapá. Aí vem Belém. Aí vem Macapá de novo galera. A gente tem que botar ordem. Aí depois vem de novo Santarém. Aí vem de novo Santarém. E aí vem pra Manaus. É isso. Aí Manaus passa a ser a próxima parada. E aí tudo se repete. Vamos dar um play. Então tá aí. É um passeio de barco aí. Enorme. É um passeio de barco aí. Então quando ele vira o navio. Eu quero que ele continue mesmo. Porque já tem gente esperando lá em Belém. Belém já tem gente aqui. Aguardando. Duas pessoas. E em Manaus galera. Já tem gente também hein. Manaus já tem mais gente esperando. Manaus já são dez pessoas. Dois. Isso aqui vai meio que bombar. Eu já vou comprar um outro navio galera. Eu quero pelo menos dois fazendo esse trajeto. Tá bem ele. O navio cabe em 61 pessoas é muita gente. Mas a viagem é extremamente longa E são quatro cidades Então um navio só fazendo Eu acho pouco É ele Eu vou dar nome pra ele galera Esse aqui vai ser o Ribeirinho 02 E aquele lá vai ser o Ribeirinho 01 Assim a gente personaliza os navios Ribeirinho 01 E o Ribeirinho 01 Está insistindo em vir na direção de Manaus Não gostei disso Mas tá bom Vai, depois ele se acerta Olha aí E o Ribeirinho 02 vai pegar aí Ué, era um 10 Virou 9 Não desistiu E o Ribeirinho 01 E o Ribeirinho 02 E o Ribeirinho 01 E o Ribeirinho 01 Não desistiu Não desistiu E o Ribeirinho 01 Vamos então Partir o navio aí Com nove pessoas É alguma coisa, já é um início O outro aqui já está vindo Só que ele vai parar em Santarém Em Santarém já tem duas pessoas Querendo ir para Manaus e duas pessoas Querendo ir para Macapá Galera, já são três querendo ir para Manaus E já começou a crescer Santarém Olha aí Já surgiu uma Uma indústria Uma construção industrial Então beleza, os navios não vão mais ficar vazios Agora eles vão ficar sempre Congentes Manaus já tem Quatro pessoas E Belém já deve ter uma galerinha Galera Porque Já faz um tempão que não chega ninguém Mas só duas Belém não está demonstrando muito interesse Em ir para lá não Porque Belém é a maior Normalmente a maior não quer levar muita gente Para as cidades menores É o contrário As menores é que querem Chegar na maior Então é isso que está acontecendo aqui em Belém Botei um ponto de ônibus bem aqui Bem perto aí da Da estação de barro Acabou de chegar mais uma pessoa aqui Estação 3 E agora galera Vamos mexer aí no resto do norte Vamos para Rio Branco Acre Rio Branco Caramba Rio Branco é uma rua quase galera Está muito pequenininha A gente tem que dar um buff aí em Rio Branco Porto Velho está perto E a gente tem aqui galera Um triângulo Olha aí Tora de madeira A tora de madeira aqui tem uma serraria Que transforma a tora em tábua E aqui nós temos uma Uma fábrica que pega a tábua E transforma em ferramenta Então Olha esse triângulo interessante aí Que tem na cidade de Rio Branco galera Muito curtinho para a gente fazer de trem Não vai dar para fazer de trem Vai ter que ser de estrada Mas a gente vai começar a fazer isso agora Em volta de Rio Branco É Vamos botar aqui 2 Então está aí um terminal de carga É Vamos fazer a estrada Travou? Travou Esperar destravar Travou de novo Tem alguma coisa aí Exigindo muito a enquecer Pode ser algum processo também Vamos esperar um pouquinho Ainda estou travando Caramba Bora PC Nunca vi isso acontecer Pronto Pegou Ué Não foi? Vamos de novo Não foi? Está aí a rodovia feita Agora a gente pode botar o terminal de carga aqui Terminal de carga Que vai lidar aí com a serraria E aí a gente faz Para chegar na outra fábrica A outra fábrica é a mais distante Na verdade parecia pertinho Mas não é pertinho não É longe Mas vai por estrada também Fazer uma rodovia boa aqui Vamos cortar essa daqui Vamos cortar essa daqui E aí ele volta Aqui a gente tem que fazer Só agora um Terminal de carga e descarga Até de dois Principalmente esse Esse aqui é o mais importante E daqui eu posso levar para outras cidades Então vou deixar já um pouquinho maior E está aí galera Lincamos então aí Três Indústrias aí Uma madeireira Uma serraria E uma fábrica de ferramenta Vamos botar uma garagem aí Vamos botar a garagem aqui Vamos criar as linhas e Vamos dar o start aí Nessa produção industrial Vamos lá Criar as linhas Tudo é Rio Branco Então galera Vamos lá Rio Branco E galera de Rio Branco aí Galera de Rio Branco Achou que nunca fosse chegar A vez de Rio Branco Está aí Vou botar galera A cor de Rio Branco Vou botar essa cor aqui Rio Branco Sai daqui e vem para cá É isso que faz Agora a gente vai criar uma nova linha Vai se chamar Vai se chamar Rio Branco Então já dá para levar para Iquitos Então já dá para levar para Iquitos Mas vamos fazer isso depois Já é Peru Já está chegando no Peru ali Vamos então comprar ali os caminhões Galera Quero dois caminhões Para cada uma dessas linhas que a gente fez Para cada uma dessas linhas que a gente fez Vou pegar os brutos aqui Esse aqui ó Esse aqui cabe 38 Ele tem 350 cavalos de potência Esse tem mais e cabe menos Ele tem mais potência mas cabe menos Eu vou ficar com esse Que cabe menos e tem mais potência Vou comprar quatro deles Vamos pintá-los aí Dois vão para a primeira linha que a gente fez Rio Branco Bora Os outros dois vão para o Rio Branco Tábua Vamos aí galera Olha os caminhões Olha galera de Rio Branco aí Tá aí a madeireira já está produzindo madeira Olha aí Já está Começando a cortar que nem doido Rio Branco galera Porto Velho Já tem ligação Não Não Ainda não Olha só Por causa de um Um décimo Não tem Tem ligação Com Manaus Quase ligação Com Manaus Uma ligação Estranha ali Eu ainda não vou fazer essa ligação Porque ela pode engarrafar tudo Vamos deixar aí Por enquanto Eu vou fazer a ligação Com Porto Velho Para isso Eu vou destruir essa ponte E vou linkar galera Para lá O que houve aqui Colisão Não sei porquê Acho que aqui a gente vai ter que ir Ah, destruiu uma casa Eu não acredito Já é pequeno Ainda destruiu a casa Aí fica ruim Vamos fazer subir aqui Aí a gente faz parar de subir Vai ser contínuo E aí junta direto com a rodovia Pronto, está linkado aí galera A cidade aí De Porto Velho A Rio Branco No Acre Duas cidades estão Ligadas Não foi muito bom Essa forma Que elas se ligaram Com uma curva Que isso é o tipo da coisa Que vai gerar engarrafamento No futuro Mas enfim Eu já vou pensar no futuro Galera Parece que eu estou Destruindo aí A cidade Mas Essas casas Elas surgem sozinhas Muito fácil Vou botar uma rotatória Aqui Bem aqui Destruiu Destruir aqui também E aí a gente vai fazer assim Bota aqui a rotatória Aí essa rodovia Chega aqui através da rotatória Essa aqui também Entrada da cidade E a rodovia zona Está bem Assim não vai ter sinal E aí a cidade já fica pronta Para crescer Não tem mais sinal Aí o trânsito flui Mais rapidamente Olha aí Já começa a virar uma cagadinha Mas não tem sinal Pronto galera Então Temos aqui já Essa ligação aí De Porto Velho Com Rio Branco Temos aqui Rio Branco já Produzindo aí Madeira Olha Primeiro caminhão de tábua Tem mais tábua aqui Eu vou comprar mais um caminhão Tem que ter mais tora Chegando do que tábua saindo Vou botar aí na cor Que a gente escolheu Inclusive gostei muito dessa cor Vai ter mais um caminhão Saindo para buscar tora Olha aí Como tora Caminhão para o tora Mais tora A produção está monstruosa De tora Eu acho que vai dar Para botar aí Mais caminhão Botar mais um Dá para ter quatro caminhões Fazendo isso aí Vamos lá Mais Mais um caminhão aí Quarto caminhão aí Vamos buscar toras Daventura Vamos com o caminhão Uma rodovia impecável No meio da floresta amazônica Quem diria Um pedacinho de terra Olha ali a cordilheira dos andes Lá no fundo galera Bem branco Já não está tão longe Está bem longe Mas não está mais tão longe Já está perto aí do Peru E o Peru já tem as cordilheiras dos andes Entregou Aí a serraria Já está cortando as toras E transformando em tábuas Já aguardando Os caminhões Olha aí Os caminhões que vão trazer A tábua Já tem um voltando Parou no sinal aqui E aí galera Uma outra coisa Que eu quero fazer É botar um aeroporto Em Manaus Um aeroporto que vai servir Com boa vista Em Manaus É Vou tentar botar Do grandão Não vou tentar não Tem espaço O problema Vai ficar meio Em posição estranha Vamos ver Vou botar ele aqui Está aqui Vai ficar um pouco mais isoladinho E para servir as duas cidades Seria melhor aqui Aí ele vai ser realmente O aeroporto das duas cidades Esse aqui Que ele vai ficar Vai ficar muito bom Posicionamos o aeroporto De Manaus Galera A gente pode fazer Uma rua Sair daqui Para lá Mas a gente vai ter que fazer Com certeza Uma Aqui Toma linha reta Pegou Já está linkado Aí Aeroporto de Manaus Mas eu vou tentar fazer Galera Que por dentro de Manaus Mesmo se chegue lá Para evitar Tem que pegar estrada Agora temos um caminho Agora temos um caminho Por dentro de Manaus Que chega no próprio aeroporto Agora chegou a hora De Manaus ter ônibus Galera Já tem tamanho Para ter ônibus Vamos botar aqui Um ponto de ônibus Vou botar um nessa extremidade Aqui da cidade Deixa eu ver Vou botar bem aqui Na verdade Vou botar aqui Pega toda essa extremidade Da cidade Vou botar um bem aqui E aí pega também Uma boa parte Da cidade Tem que ter um em frente Aqui ao Ao porto de passageiro E aí tem que ter um no aeroporto Só que no aeroporto É bom ter uma rodoviária Sei lá Vamos lá Uma rodoviária em Manaus Pertinho do aeroporto De Manaus Olha aí a quantidade de gente Já esperando galera Vamos pegar o navio lá A gente vai comprar mais um navio Dá a cor aqui ó A gente escolheu A cor de Manaus Já tá saindo aí Já tinha um chegando Vou mandar ele parar Vai parar assim que ele sair Vou dar um tempo Deixar ele parado Depois eu dou play de novo Deixar esse pegar aquela galera Armazenar um pouco mais Então tá aí galera Ponto de ônibus espalhado Por toda Manaus É Garagem A gente botou uma garagem Por aqui que eu lembro Tá aqui É Vamos comprar ônibus Aqui pra Manaus Vou comprar dois ônibus Por enquanto Volta fazer a linha Vai se chamar Manaus Bus Galera Manaus Bus A gente vai linkar agora As estações Eita galera Isso aqui ficou um traçado Que não faz sentido nenhum Pera aí Eu vou fazer uma linha Ser só essa aqui E a outra ser As outras até aqui Então vai ter Manaus Bus 1 E Manaus Bus 2 Aí Manaus Bus 2 É daqui Aqui Até aqui Pronto Tá aí Chegou aí o bar Pegou a galera 46 pessoas Quase lotado Deixou bastante gente Que vai precisar Do ônibus Vamos embora Um ônibus Vai pegar a linha Manaus Bus 1 Cadê o Manaus Bus E o outro Vai pegar o Manaus Bus 2 Só que eu vou comprar Mais dois ônibus Quero dois em cada linha Pronto Dois em cada linha Já vai ter gente Querendo pegar o ônibus 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 aqui rolando Em Manaus Mais gente chegando Aqui pra pegar o barco São duas pessoas Temos um barco parado aqui Vou deixar esse se afastar bastante Já tem mais um chegando Na verdade eu não precisava Desse barco aqui não galera Vamos vender ele Isso aqui vai ser demais Já Ó Vendemos Do jeito que tá Tá bom Tá indo quase lotado O outro já não tá vindo Tão lotado assim Treze pessoas Tá vazio Aqui Tem seis pessoas Querendo ir pra O cara que ia pra Manaus Desistiu Não vai entrar mais ninguém Aqui Santarém Olha aí Olha aí o ônibus chegando Na rodoviária Já Agora só falta Alincar galera Manaus Em algum lugar De avião Eu não vou fazer Manaus Belém galera Porque Manaus Belém Vai acabar matando Essa linha de navio Que a gente fez Porque muita gente Vai preferir De avião Então eu vou fazer Um Manaus Recife Manaus São Paulo Manaus Rio de Janeiro Manaus Brasília Vai ser um desses Então vamos lá Primeiro vamos fazer A linha Vai se chamar Avião Manaus São Paulo Vai ter tanta gente Querendo ir de Manaus Pra São Paulo Mas mais tanta Vamos lá Galera Avião Manaus São Paulo Começando a ficar pesado Olha Esse tá começando A sofrer com o jogo Também O tamanho Disso aqui Tá aí Feito A gente pode Voltar pra Manaus Aí Comprar o avião E esse Eu vou querer Um avião grande Porque a viagem É longa E eu não Não vai ter Tantos aviões Galera Esse avião Eu sempre quis ter Mas ele É um absurdo De cara É um absurdo Eu tenho Pena de comprar Ele 60 milhões Mais da metade Do dinheiro Que eu tenho Ainda não vai ser Agora que eu vou Ter um desse Mas esse aí Que cabe em 38 Pessoas É bacana Já é bem Mais acessível Vai ser Esse aqui Um Bombardier CS300 Vou botar aí Na cor Que a gente escolheu Eita aí Avião Manaus São Paulo Olha o Vem ele Galera Olha que lindo Bem moderninho Bem moderninho Já tem as águas Aqui Os inglets Aeroporto de Manaus Daqui a pouco Daqui a pouco Já vai ter gente Chovendo Aqui na rodoviária Já vai ter gente Também Chovendo nos pontos De ônibus O ideal É que esse ponto De ônibus Não fosse um ponto Fosse um terminal Mas Vai ficar assim Já tem 27 pessoas Querendo ir pra Belém Já tem o navio Chegando Aí galera Ribeirinha E vamos acompanhar Pra finalizar o vídeo Vamos ver a decolagem Do primeiro avião Saindo de Manaus Galera Coração da floresta Amazônica Vamos lá E vou a ação Preparar pra decolar Vem mundão Viagem longa Estamos vendo Brasília Cidade de Brasília Aeroporto de Brasília Goiânia Ali do lado Olha o Pantanal Ali E a viagem Até que não fica tão longa Nesse avião Rápido Vem Mas até desacelerou Já é ali O aeroporto de São Paulo Vem Muito rápido Esse avião Só que ele vai ter um procedimento De pouso Que vai demorar um pouquinho Galera Vai pousar por lá Ele vai até lá Pra depois da volta E tudo já Vamos só descer Continua muito alto Aqui galera É Chapecó Chapecó Já tem rodoviária Não sei se eu mostrei pra vocês Eu andei Mexendo Acho que até no Paraguai Galera Depois que eu mostro pra vocês Porto Alegre Gramado Olha ali o trem do alimento Curitiba Ali na frente Tá aí O aeroporto de São Paulo Lá na frente Olha o engarrafamento Aqui Vai pra bater Passa perto Olha que aeroporto Movimentado Sejam bem-vindos A São Paulo Vamos ver aqui Agora de fora Galera Avião bonito Muito lindo o avião Por enquanto Não tem ninguém Querendo ir pra Manau Mas eu garanto Que em Manau Já tem gente Querendo ir pra São Paulo Isso eu garanto Vamos lá Mas não Ainda não Ninguém Olha aí galera Vamos ver o que que tá rolando Olha o povo de Manau Três Esses três provavelmente vão descer aqui Pelo menos três já estão querendo viajar Pra São Paulo do avião Se não der lucro A gente cancela a linha E tenta outras linhas Com aviões menores Linhas mais perto Eu pretendo botar um aeroporto em Rio Branco Galera Ou aqui em Porto Velho Tem mais espaço Sei lá Mais menos desmatamento Vamos ver o que que eu vou fazer Aeroportozinho menor Não vai citar esses gigantes Até pra conduzir mais com a realidade Vai botar aeroporto mais doméstico mesmo Já tem gente no aeroporto Uma pessoa Tem mais três chegando E é assim que começa Já começa Já vamos virar quatro Mais um ônibus vivo Com onze pessoas Olha aí Então se descerem essas onze aí Já é um avião quase cheio Tem mais luz E aí 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 E tá aí galera, desceu uma cabeçada Três, seis, nove Dos onze teve só dois que não desceram Não, tem mais dois vindo aí Então são onze mesmo que estão chegando já no aeroporto Pra pegar o avião, então Já tinha três, mais nove já vão virar doze Mais dois já são quinze Pelo menos quinze pessoas já vão Querer pegar esse voo aí pra São Paulo Já né, um avião quase metade cheio já E tem mais ônibus mesmo Mais treze Ah galera, vai dar super certo essa linha de avião O avião já vi ele ali, cadê ele? Aqui ele chegando Não sei se vai dar tempo pra esses treze agora Acho que não Eu vou ter que andar muito rápido pra pegar esse avião Ó o avião ali ó Até abrir a janelinha dele Vamos acompanhar aí, o avião e o ônibus O ônibus parou, as pessoas desceram Começaram a sair aqui O avião tá já Preparando pra pouso Olha aí a galera vindo Se correr Se correr pega o avião hein Corre Não vai dar tempo galera O avião já está pousando Ele só vai ter que fazer a volta É Vocês vão ficar pra próxima Esse aqui então não tem a menor chance Olha como é que é dentro do aeroporto também Tem dentro do aeroporto Vocês estão pensando o que Mais gente chegando É que dentro do aeroporto galera É tão grande que demora Até dentro do aeroporto demora pra você chegar No lugar 23 pessoas Muito bom Aquela galera tá entrando no aeroporto Mas não adianta só entrar no aeroporto Tá Ó o avião ali já parando Já vai pegar as pessoas Esses com certeza ficaram 24 pessoas embarcaram E desceu gente hein Não desceu ninguém não Tá aí galera 24 pessoas indo pra São Paulo É a região norte agora sendo incluída no país galera Volta a gente linkar Boa Vista com o aeroporto também Pra encher mais ainda Muito obrigado por terem assistido Deixem o like Se inscrevam aí no canal do Lorde Simulator Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui 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 Fui